A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma exposição ao Brasil e é uma das estrelas São os recursos a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma coisa que a gente não tem me perguntaram sem confinar a comunicação e o que estão fazendo o que estão fazendo são sempre más Não tem mais Aaron para ouvir, não tem mais nada de história. Agora que ele vai dar um pão grande, ele vai um pouco mais quadrado. Ele vai dar um pouco pra ele. Ele não vai dar um pouco mais nada de sério. Meu Deus vai demorar! Eu não vou ver mais, eu não vou ver! Eu não vou ver mais, eu não vou ver, eu não vou ver mais nada de casa! Eu não vou ver mais! a gente não consegue não render. Eu não sei se aparenta de falar. Eu não sei como se aparente. Não sei se aparente, mas não sei se aparenta. Eu não sei se aparenta, eu não sei se aparenta, eu não sei se aparente. Eu não sei se aparente. Eu sou um pouco mais curto Nunca quebrou o pão no quanto o pai no seu larga, um pouco nesse que mandou a quem no seu larga. Ele só começou pelo Brentonha. E eu vi que todos nós de nós mesmo o que o pai no seu larga. Eu venci para mim, para mim, para mim, para quem não tiver. Eu venci para mim. Para mim, muitas pessoas não servem. A gente não está vendendo o nosso costume e a nossa tradição. A gente não está vendendo a nossa terra. Nós não queremos garimpe. Garimpeiro, 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 garimpeiro. A gente não está vendendo a nossa terra.